Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Diva Trans. Como vocês estão, meus amores? Domingamos e eu aqui, ó, vestida de brasileirinha pra falar com vocês. Ai, que linda! Antes de eu começar, deixa eu só ter certeza que o vídeo tá com som, porque eu não quero perder o meu vídeo de novo. Já perdi um vídeo hoje que estava com o microfone desligado. Então, vamos lá. Ver agora se tá funcionando. Agora sim, agora se tá funcionando. Então, a gente pode tacar fogo nessa boate. E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bens. Eu estou aqui hoje vestida de brasileirinha, porque a gente vai... No vídeo de Antion... Ai, no meu penúltimo vídeo aqui do canal, eu falei sobre esse tema que a gente, como brasileiro, né? Como brasileiras, como brasileiras, A gente tem mania de falar Ai, o Brasil é o país que mais mata os LGBTs no mundo. O Brasil é o país que mais maltrata os LGBTs, né? Pra no meu canal não sofrer nenhum corte aqui. O Brasil é o país que mais mata ou maltrata os LGBTs no mundo. E aí, hoje, eu tava borboletando aqui pela internet E acabo de ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo... Que é... Uma coisa muito forte. Então, eu quero trazer aqui pra vocês... Deixa eu só ver como tá aqui a disposição da tela, tá? A gente vai pôr assim... Pra ficar bem bonitinho. E aí, vamos assistir juntas esse videozinho aqui. Ó. Ou seja, ele é um homem trans, tá? O nome desse rapaz é Francis. E ele viveu uma vida inteira aí escondendo a transexualidade dele na aparência de uma mulher. Porque na Rússia eles têm muitos problemas com isso, né? Essa é a Ada. Não é a primeira vez que eu vejo ela em um documentário, né? Essa história dela é tão impactante... Fica aqui comigo até o final que vocês vão ver. É tão impactante que eu já vi ela em uns dois documentários na internet. Né? Ela passou por uma coisa bem horrível. Como todas as meninas trans, né? Ela sempre soube que ela era uma menina, então ela sonhava vivenciando essa coisa feminina, né? Ela olhava pro futuro e se enxergava como uma mulher, assim como outras meninas trans. Até o ponto que se tornou insuportável pra ela. E ela resolveu contar pros pais. Vamos ver o que aconteceu com ela. Ó, o presidente da república, né? O presidente da Rússia vai na televisão e chama a comunidade trans de Transformers, né? Olha só como lá, assim, é bem explícito essa falta de respeito. Em julho de 2020... Parece com o presidente que tinha aí no Brasil, né? Um tempo atrás. 3. O parlamento proibiu novas cirurgias de mudança de sexo. E também vetou que as pessoas mudem seu registro de gênero em documentos oficiais. Ou seja, lá agora tá proibido cirurgias de redesignação sexual e a correção do nome nos documentos. Então, tá pior que o Brasil. A Constituição assumiu o acordo de desprezo de mudança de pessoas. Novembro de 2023... A partir de novembro de 2023, começou a ser proibido fazerem redesignação sexual lá na Rússia. A Rússia diz que está preservando valores tradicionais de família. Já pessoas transgênero afirmam que só querem viver como realmente são. Esta é a história de duas pessoas trans que foram parar na linha de frente da mais recente guerra cultural da Rússia. Ser transgênero na Rússia. Francis tem 47 anos. Em 2017, ele estava casado com o Jack. E o casal já tinha três filhos biológicos e dois adotivos. Mas ele sentia que algo estava errado. O casal concordou em procurar opiniões médicas. Ou seja, os médicos declararam que com certeza ele é um homem transgênero. Não estava descumprindo nenhuma lei. Está vendo? Olha como é pesado lá. Embora a transição de gênero não seja ilegal, o Conselho Tutelar Russo interveio. O casal perdeu seus filhos adotivos e foi ameaçado com a perda da guarda dos filhos biológicos. Ou seja, você perde os filhos adotivos e corre o risco de perder os filhos biológicos porque você fez uma transição de gênero. Não deu tempo de pensar em fazer um novo passaporte que ainda continha o nome feminino dele. Você pode chamar o nome de pessoas, você pode pedir uma transição de gênero e receber uma transição de gênero. E você pode ver uma transição de gênero em olhos do gênero. A Ada é uma das russas que conseguiram mudar legalmente seu nome antes do veto parlamentar. A Ada tem 24 anos. Quatro anos atrás, ela revelou aos pais que é transgênero. Eles se recusaram a aceitar. Como todos os pais, é muito raro, são pouquíssimas as exceções dos pais que aceitam quando uma filha fala que é transgênero. Isso não é só no Brasil. Ada disse que a mãe dela telefonou contando que seria submetida a uma cirurgia cardíaca e pediu que Ada a acompanhasse. Ada concordou e as duas viajaram até a cidade de Novosibirsk. Mas Ada disse que era uma armadilha. Ao chegar, ela conta que foi enfiada dentro de um carro. Ela foi levada a uma aldeia remota na Sibéria e submetida à força a um curso brutal de nove meses. Uma suposta terapia de conversão. Terapia de conversão. Ou seja, a cura gay, né, que eles falam muito aí no Brasil, tem no mundo inteiro, gente. Tem pessoas que estão nesse exato momento sendo torturadas para deixar a homossexualidade ou a transexualidade. Em qualquer lugar do mundo, sempre há alguém com esse negócio de cura gay. E ela achava que ela só iria conseguir sair dessa situação se ela tirasse a própria vida ou se ela fugisse. Porque estava sendo torturada. Não tinha muito o que ser feito ali. A Ada disse que seu passaporte e seu celular foram confiscados. Depois de várias tentativas, ela conseguiu fugir. Ada decidiu abrir um centro de refúgio em Moscou para dar espaço seguro a outras pessoas transgênero. Mas, em novembro de 2023, a Suprema Corte da Rússia declarou o movimento internacional LGBT como organização extremista. Isso tornou perigoso se engajar em ativismo ou declarar-se abertamente como LGBT. Ada, então, decidiu deixar a Rússia. Imagina você ter que deixar o seu país, deixar o lugar onde você consegue se comunicar no seu idioma, que você tem pessoas queridas, amigos, tem sua rede de suporte, tem sua rede de amigos. Toda a sua família, todas as pessoas que você quer muito bem estão ali. As pessoas das quais você consegue se comunicar na sua língua estão ali. E você tem que deixar tudo para trás, né? O planeta inteiro agora é a minha pátria, menos a Rússia. Foi isso que ele disse. Ele espera se reunir com seus filhos adotivos, mas não imagina que isso vá acontecer em solo russo. A Rússia já não se torna, e o outro não se torna. E não se torna, nem por cinco anos, nem por dez anos. A Ada é mais otimista acerca do futuro e espera um dia poder retornar. Em março, gerentes de uma casa noturna gay foram detidos sob acusação de pertencerem a uma organização extremista. É o primeiro caso criminal desse tipo, desde que a Rússia apertou o cerco contra o movimento LGBT. Então, os gerentes de uma casa gay foram presos, foram detidos. Isso não tem no Brasil, gente. Graças a Deus a gente ainda pode ter parada gay, a gente ainda pode ir para a balada, a gente ainda pode frequentar bar, a gente ainda pode frequentar ambientes. São seguros. Se os réus forem condenados, podem passar até dez anos na prisão. Dez anos de prisão. Só porque são LGBTs. com segurança. E com a segurança, e옆ora já vão recop tournament. Uma guerra não se torna. овыеık donné bangla. Emhym, emissão, emissão estão bem. Melhete que não vejo todos vinte e iamもう pura. A BBC entrou em contato com a mãe da Ada para comentar sobre as acusações e ela não respondeu. O centro na Sibéria, para onde a Ada foi levada, nega estar envolvido em terapia de conversão. E aí o pessoal do Brasil ainda levanta aquela bandeira. Não, mas a gente é o país que mais isso. A gente é o país que mais aquilo. Gente, por favor, né? Eu cansei de falar isso aqui. A gente precisa pensar um pouquinho fora da casinha, nesses países árabes aí, onde as mulheres andam todas cobertas, todas cantadas. Ai, caiu. Que as mulheres não podem nem mostrar o ombro, porque isso é um atentado a alá. É um charram, como eles... Charram? Charram? Como eles salam. E a gente aí no Brasil ainda com esse discursinho de ai, o Brasil é o país que mais... Não, por favor, né, gente? A gente precisa subir isso para um próximo nível e tentar ser um pouquinho mais inclusivo, já que a gente briga tanto por essas pautas de inclusão, né? O Brasil não é o país que mais faz nada. O Brasil, infelizmente, é só mais um país. E é isso. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, falando o que você achou desse vídeo, o que você acha desse discursinho de que o Brasil é o país que mais... O Brasil é o país que mais, né? Que o pessoal normalmente usa. Confere se você está subscrito aqui no meu canal. Clica em curtir e compartilha com seus amiguinhos. Um beijo e a gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau!